O calendário marca o dia 21 de agosto, um dos dias mais esperados pelos brigantinos, sobretudo pelos agricultores e criadores. Em plena altura das festas da cidade, com um cartaz diversificado, o dia 21 de agosto é dedicado ao meio rural e começa bem cedo com o concurso Conselhio de Bovinos de Raça Mirandesa, que este ano contou com a participação de 25 criadores vindos de várias aldeias do Conselho. O tão esperado concurso vai já na 20ª edição e traz à cidade belos exemplares da raça autóctone que exibem a sua beleza, com um porte que impõe respeito e traduz a clara robustez da raça. É um concurso emblemático, tem esta data fixa do dia 21, já se sabe, basta bem pelo número de pessoas que está a assistir ali na bancada. O que é que tem a dizer sobre os exemplares que estão aqui? Temos aqui bons exemplares da raça aqui do Conselho, bons embaixadores da raça. Há periodos que são aficionados aqui no concurso, participam todos os anos. É também uma forma de convívio, de mostrar os seus animais, o que têm em casa. Por que é que é uma atração tão grande este concurso? Isto sabe que é feito por pessoas que têm paixão pela raça, por isso gostam de vir aqui mostrar a raça, promover. Os imigrantes é mais até um bocado de matar as saudades aqui da raça mirandesa. O que é que distingue esta raça? Esta raça que distingue-se, uma raça que é autóctone aqui da nossa região, evoluiu aqui nesta zona e distingue-se pelo formato da cabeça. Uma cabeça curtinha e a pelagem, que é muito emblemática, aquela linha loira no dorso, que vai escurecendo para a extremidade. A pelagem bicolor é as principais características que definem a raça. A Câmara de Bragança atribui um prémio a todos os criadores de participação, que participem em cada secção de animais. E depois são classificados, de acordo com as várias secções, há secções que apenas são classificados 5 animais, outras são, como as mais emblemáticas, como as dos touros e das vacas, são 10 animais, conforme as secções. Mas todos os criadores participantes têm um prémio de participação. É um concurso aliciante? Sim, também, mas sabe que isto, os prémios, é uma pequena ajuda para os gastos que estes animais levam a preparar aqui para o concurso. Funciona mais como um incentivo para a promoção da raça? É mais um incentivo, é mais um gosto dos criadores do que propriamente os prémios. Uma data muito ansiada pelos criadores, que encontram neste dia a oportunidade de mostrar os seus animais num ambiente de convívio e boa disposição. Já costuma participar neste concurso? Todos os anos. Este é assim um concurso muito emblemático aqui no distrito de Bragança? É, temos este vício, não sabemos fazer outra coisa, temos que vir até aqui. É um dia de muita festa? É um dia de festa. Conhecido com as festas da cidade, já costumam estar ansiosos para que chegue este dia? Sim, sim, e também temos à tarde lutas, mais viciam a gente. Quantos animais é que trouxe a concurso? Oito, eu tenho três florações, tenho eu, a mulher e o filho, tenho participado sempre. Hoje já foram classificados? A primeira, olha, esta brava que carregamos agora. Como é que correu? Era ruim, não podiam dar grande prémio. Gostámos disto? Já estão ansiosos ao longo do ano à espera deste dia? É, é. Eu mais venho cá porque os meus filhos gostam muito disso e eu acompanho com eles. Quantos animais é que trouxe a concurso? Seis. Já foi algum classificado? Pois. Como é que correu? No momento eu tenho um quinto e um primeiro. Primeiro lugar? E um quinto. Mas está a correr bem? Está. Normal. Cá por ser também um dia de muito convívio e de reencontro entre os vários criadores? Sim, sim, sim. Um dia de muita festa? É. É mais um dia de... Só sai de casa, vê os seus amigos, convívio com os amigos e com a gente conhecida, que de vezes, para as acharmos sem ver. É aqui, agora morimos todos os anos, todos. O pavilhão Arnaldo Pereira encheu por completo para o grande almoço convívio, que reuniu os vários criadores e agricultores, neste dia dedicado ao mundo rural. Em seguida, são premiados os criadores que participaram no concurso Conselhio de Bovinos de Raça Mirandesa e a festa continua com as tão esperadas chegas de touros. Aplausos Aplausos A tradição fala mais alto e as chegas de touros continuam a mover multidões. As bancadas enchem por completo e nem o calor que se faz sentir impede a permanência dos aficionados, que aguardam ansiosamente pelo espetáculo. Cruzados ou de raça mirandesa, foram vários desbovinos a pisar a arena, naquela que foi a final do campeonato de chegas de touros de Bragança. Mais intensas ou menos intensas, as chegas aquecem o xeódromo e, mais uma vez, cumpre-se a tradição. A vitória sabe bem, mas é essencialmente a paixão pela raça e o consequente convívio que move os vários criadores a participar. As chegas foram boas. Foi fácil. Hoje até foi fácil. Para uma final. Conseguiu o primeiro e terceiro lugar. Sim, sim. É assim, é bem. Quem é que não gosta de ganhar? Qual é que é o segredo para estas vitórias? O segredo é assim, é preciso tratar bem os animais e conhecê-los bem, principalmente. Isto é muito importante, mas ainda pelo convívio. Claro que é bonito ganhar, mas o convívio é o melhor. A valorização do meio rural é uma constante preocupação do município de Bragança e este dia serve também para homenagear agricultores e criadores que diariamente se dedicam às terras e aos seus animais, promovendo e mantendo viva uma tradição. Não há dúvida que a Câmara Municipal de Bragança tem privilegiado este dia, o dia 21 de agosto, para a agricultura, para os agricultores, para os criadores e envolvendo toda a comunidade rural nesta grande festa. E começou, e disse-lhe bem, com o concurso de bobinos da raça merendesa do Conselho de Bragança e acabou nesta chega-touros. Envolvidos cerca de 136 animais, estamos a falar de 36 criadores, excelente resultado. Hoje foi um dia magnífico, com um concurso também excelente e uma chega-touros que foi, na minha ótica, foi bem expressão daquilo que são os valores do Conselho e de uma luta a sério das chega-touros. Depois de uma adesão destas, não só de criadores, como também de visitantes e de curiosos que vêm assistir, esta tradição nunca se perderá? Eu penso que não. Ano após ano, estamos a falar desde sempre que o município privilegiou esta data e hoje está consolidada. No futuro, estou convencido que ano após ano será melhor, teremos mais visitantes, teremos mais criadores a participar. Os prémios também foram ótimos e acho que é esta valorização, porque isto também serve de promoção e valorização da atividade agrícola. Valorizar, também ajudar a própria atividade, economicamente também promovemos, porque é uma questão de todos envolver-se e ajudarem também os criadores. Por exemplo, para termos uma ideia, o Matador do Bragança está completamente numa linha de inversão, com muito mais abato, com muito mais qualidade, com muito mais procura. Isto quer dizer que as pessoas sentem muita mais confiança naquilo que é do Conselho de Bragança. Todo o trabalho e dedicação, feitos ao longo do ano no meio rural, são neste dia celebrados em modo de festa, onde não faltam alegria, boa disposição e uma constante valorização de uma raça autóctone, facilmente reconhecida pela sua qualidade. Abertura 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri